Eu tenho visto um comentário na internet que é o seguinte, que quando nós morrermos, nós iremos levar apenas uma muda de roupa e que não será nem nós que iremos escolher. Meu amigo e minha amiga, eu sinto te informar que nem a roupa nós iremos levar. Na realidade, nós não iremos levar absolutamente nada desta vida. Nada. Portanto, não adianta prepotência, arrogância, nariz empinado, apego às coisas materiais. Não adianta nada disso. Você sabe por quê? Porque do pó nós viemos e ao pó nós iremos retornar. E a nossa visão, a nossa preocupação não tem que ser com esta vida. Tem que ser com a eternidade. A nossa visão tem que estar na eternidade. Então não se esqueça, desta vida a gente não leva absolutamente nada. Tudo bem com vocês, meus amores? O programa Giro da Gastronomia está no ar. E onde tem gastronomia, o Giro está lá. E eu estou muito feliz porque hoje eu estou numa casa extremamente tradicional aqui de São Paulo. Uma casa que tem uma história, gente, desde 1881. E nós estamos aqui na Vila Buarque, na rua Epitácio Pessoa, número 85, no restaurante Carlino, esse restaurante tradicional. A gente vai conhecer a família Carlino, eu vou conhecer a chefe Bibi, vou conversar com o Bruno também, da família. E eu vou mostrar tudo isso para você no nosso programa. Desde já agradeço por me permitir entrar na sua casa. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia ao nosso programa. TV Guarulhos, TV Aberta de São Paulo, ComBrasil TV, TV Suzano e canal YouTube. Tudo isso eu devo a você, ao nosso sucesso, à nossa audiência. Muito obrigada. Vamos lá? E ó, eu lembrei de algo muito importante que eu preciso falar para você, que é o meu telespectador da ComBrasil TV. Que é a Rede Nacional Brasil inteiro. Que nós somos transmitidos pelo canal 28 da Oi e 28 da Sky. Eu quero que você pense o seguinte, você tem uma gastronomia diferente aí na sua cidade? Manda um e-mail para mim, raquel.giro.gastronomia.tv Ou então entre em contato comigo pelo telefone, DDD 11 974 11 7463 E me fale da sua gastronomia. A gente vai dar um giro até a sua cidade e vai mostrar a gastronomia para o nosso público. Olha, ComBrasil TV. Então, eu estou esperando o teu e-mail e estou esperando o teu telefonema. A tua gastronomia é diferente? O giro vai até você, hein? Até a sua cidade. Vai mostrar tudo isso no programa. Bom, vamos entrar? Vamos conhecer aqui o restaurante Carlinho? A gente vai conhecer. Ah, tudo bem? Olha quem me recebe. Dá abraço. Seja bem-vindo. Abraço de urso. Bruno lindo. Bibi linda, que é a Bianca. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito prazer, viu? Prazer recebê-las. Prazer estar aqui na casa de vocês, nessa casa histórica e linda e tão tradicional aqui de São Paulo. Muito obrigada pela contribuição desta casa à história da gastronomia da nossa cidade. Obrigada, viu? Posso entrar? Fica à vontade. Ah, que casa linda. Vamos lá. Bem-venuta. Obrigada. Bem-venuta. Significa bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito bem. Vem comigo vocês aqui. Vamos conversar? Posso conversar com vocês? Que restaurante lindo, viu? Bibi e Bruno. Capacidade pra quantas pessoas aqui? 60 lugares. 60 lugares? 60 lugares. Aniversários, casamentos, comemorações. Tudo, tudo. Confraternizações. Isso mesmo. Fazemos de tudo. As pessoas adoram. É mesmo? É. O Bruno e Bianca, conta pra mim a história dessa casa. A gente senta, diretor. Vamos sentar um pouquinho? Então vocês me convidam pra sentar? Pode ser? Olha que mesa bonita que a Bibi montou pra gente aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dessas delícias. Daqui a pouco a Bibi vai falar de cada prato que tem aqui. Mas antes eu quero saber o seguinte. 1881. É muita coisa, gente. Como é que começou? É muito tempo. É muito tempo, né? Como é que começou? Fundado em 1881 pelo italiano Luquezzi Carlo Cecchini. Aqui? Não. Era no Largo do Pai Sandu. Hoje em dia é a Galeria do Rock. Galeria do Rock. É, bem conhecida. E o Carlino era lá. Ficou um bom tempo lá. Depois o segundo endereço foi na Avenida Doutor Vieira de Carvalho. Que é próximo aqui também ao centro. E agora estamos aqui desde 2005 nesse local. É. Meu pai comprou o restaurante em 1974. Meu avô era amigo do antigo proprietário. O senhor Marcello Diani. Que foi o segundo proprietário. E desde então está com a nossa família. Já há bastante tempo. Já há bastante tempo. E aí eu ia perguntar para vocês. Por que esta região. Na região aqui da Vila Buarque. Mas eu acho que eu vou me antecipar um pouquinho em responder. Por quê? Porque a minha avó. A mãe do meu pai. Ela morou durante 40 anos aqui na rua Aurora. Não sei se vocês conhecem, né? Sim, sim. Aqui, esse bairro, na época, ela me falava isso há 60 anos atrás. Que esse bairro era considerado Jardins de São Paulo. Então era um bairro extremamente sofisticado. Vila Buarque, o Aurora. Era encontro da antiga TV Tupi. Enfim, minha avó contava isso. Grandes restaurantes também estavam aqui. Como Parreirinha. Marcel. Marcel. Avenida São Luís. Enfim, Terraça Itália. Enfim, e agora eu já cheguei a esse local já sabendo que você, que realmente a história dele começou aqui, porque já era um lugar tradicional de São Paulo. Sempre foi no centro. Então a gente procurou manter isso. E ainda mais agora com essas revitalizações. O centro está ficando cada vez melhor. Muita gente vindo para o centro, né? Muita gente saiu e muita gente está voltando. Então a gente continua aqui, firme e forte. E vocês tinham um vizinho famoso aqui, que eu vim aqui, né? Porque eu sou da hotelaria, então eu vim aqui direto no Hilton, né? Sim. Era um vizinho famoso, famoso que vocês tinham aqui. É, o Hotel Hilton. Quando a gente mudou, o Hilton já estava fechado. Olha isso. Já estava fechado. Estava fechado já. E esse hotel foi maravilhoso. É. Whitney Houston se hospedou aqui no Hilton. Olha isso. Eu vim da hotelaria, então, na época o Hilton era considerado o top do top dos hotéis aqui de São Paulo, né? E vem cá, vocês, dois jovens à frente deste restaurante. Essa vontade, né? A vontade de cozinhar. Foi já de ver os pais de vocês? Ou como é que nasceu essa vontade de cozinhar, Bibi? É, com certeza. A gente foi criado dentro do restaurante, né? Dentro do restaurante. E a gente morava na frente do restaurante. Então, todo dia a gente dava uma passadinha. E era o nosso local de fazer trabalho de escola, de almoçar todos os dias. Então, a gente já cresceu dentro desse ambiente, né? Olha isso. O Bruno também? Eu também. Aí eu comecei a me aventurar um pouco. Aí ajudava no salão, cumprimentava as pessoas. Aí depois fui para o bar, ajudava o pessoal a lavar louça, a lavar copos. Sempre me interessei por esse ramo. Olha que bacana. É. E eu fiquei sabendo hoje, por eles, que eles foram alunos da Otec. Olha lá, Beatriz. Alunos da Otec. Não foram meus alunos de Salibar, porque o seu professor de Salibar foi o... Foi o Raramis. Raramis. E foi a Patrícia. Foi a Patrícia. Patrícia, minha amiga, que nem está mais na Otec. O Raramis também não. Mas convido vocês a voltarem na Otec, né? Sempre dar uma olhada nos cursos lá, porque a Otec está sempre reciclando. E fico feliz de saber que vocês são aí dois alunos que foram dois alunos da Otec. Feliz mesmo. Sempre... Eu gostei. Desde o primeiro dia que eu fui na Otec, eu sempre gostei de lá. O clima, as pessoas. Bem familiar, receptivo. É, não é? É, bem familiar lá. E fala um pouco, Bibi, do cardápio aqui do Carlino. Você deu uma remanejada nele, deu um toque seu, porque eu dei uma olhada no Instagram, eu vi no site, pratos lindos. E confesso que já te conhecia de nome e também conhecia de nome a sua gastronomia e os seus pratos. Então, eu acho que você deu uma remanejada. Fala um pouco desse cardápio. Então, o cardápio, a gente mantém alguns pratos tradicionais, que são o coelho, o cordeiro, que são pratos clássicos do Carlino. Mas eu dei uma inovada com pratos de outras regiões da Itália, que aqui era muito... Eram pratos muito de luca. Hoje em dia, a gente tem um pouco mais de outras regiões também, outras sobremesas que também são de outras regiões. Que bacana. Ficou um cardápio mais diversificado. Diversificado. E, Bruno, como é que está o cardápio do bar? Temos todos os coquetéis tradicionais italianos, Negroni, Aperol Spritz. E a gente tem um coquetel que eu acho que, particularmente, só temos aqui no Carlino. Chama Sedanito. É uma bebida típica luquesi. É um mojito, só que é a base de salsão. E salsão em italiano chama sédano. Então ficou Sedanito. É forte? É forte. É? É. É feito com rum, salsão, açúcar e gelo. É uma delícia. Se você quiser depois fazer, deixar um só para mostrar para o nosso público, fique à vontade, tá? Agora, nesta mesa linda... Fala para mim, Bibi, o que você fez aqui hoje? Olha, aqui é vitelo tonato, que é a vitela cozida com molho de atum, alcaparra, vinho branco. Nossa. A vitela é envolta no atum e o molho também vai com um pouquinho de atum, vinho branco, alcaparras. Olha, que delícia, gente. Aqui... Essa é a nossa berinjela pizzaiola, que é com molho de alite, azeitona e parmesão. E ali, que não tem sempre, depende da época, é o fundo de alcaxofra com molho de hortelã. Muito bem. E aqui o cardápio da casa, que é composto por pães, manteiga, você tem uma sardela. É, hoje não é sardela, é tomate seco. Tomate seco. E ao lado... Patê de foie. É, o patê de foie. Patê de foie. Muito bem. Que não é italiano, mas uma vez a gente fez e o pessoal adorou. Adorou. E começaram a pedir. Muito bem. Aqui do bar a gente tem uma caipirinha. Tem o cedanito. Ah, esse é o cedanito. Esse aqui que você... Põe pra cá, daqui. Daqui, vamos já experimentar um pouquinho. Pode, diretor, experimentar um pouquinho? Tá. Muito gostoso. Parabéns. É refrescante. É refrescante. Não é tão forte, é refrescante. Muito bem. Agora, o Bibi, no cardápio aqui do Carlino, o nosso cliente vai encontrar massas. São artesanais? Todas. Todas? Todas. Olha que bacana. Peixes? Peixes. Peixes, frutos do mar. É bem forte aqui. É mesmo. Carnes de caça. Massas recheadas. Olha isso. Saladas. Saladas. A gente tem hoje em dia pratos vegetarianos, pratos veganos. Olha, até veganos. Que bacana. Porque um dos pratos veganos é o nhoque, ela norma, que o nosso nhoque é só farinha e batata. Então não leva nada de origem animal. Olha que bacana. Com molho de berinjelas, que é muito bom. Olha isso. Que bacana. E o Bruno fala pra mim, qual é o horário de funcionamento da casa e me passa todas as redes sociais. Passa pro nosso... A gente trabalha todos os dias no almoço, de segunda a segunda, das onze e meia às quatro horas da tarde. Temos na nossa fanpage no Facebook, Carlino Restaurante. Temos o Instagram, arroba carlinoristorante também. E todo mundo seguindo, mandando mensagem. E tá todo mundo convidado, né? Interagindo, sim. Vem aqui, vem experimentar as delícias aqui da Bibi. Vem conhecer o Bruno, conhecer a Bibi, a família, conhecer o restaurante. Você vai adorar. Agora, a Bibi vai pra cozinha. Você vai pra cozinha, Bibi? Bom, hoje preparei um prato especial pra vocês, que é um tortelle verde recheado com fundo de alcachofra e molho de fungues seco e portine. Olha isso, gente. Vem comigo, vamos com ela lá na cozinha. A gente vai só dar uma olhada assim no espetáculo que ela vai dar. Aqui no programa Giro da Gastronomia. Então, agora, eu vou com ela pra lá. Vem comigo. Vamos lá. Eu já estou aqui na cozinha com a Bibi e com o meu Bruno. Vamos lá, Bibi. Mãos à obra. Não vou ficar muito em cima de você, tá? Fique à vontade. O que você vai fazer aí agora? Manteiga. Manteiga. Muito bem. Ô, Bibi, qual é o prato que você mais gosta de fazer? Você pode falar pra mim todos, mas tem que ter um que você fala. Esse é a minha paixão. Ah, eu gosto muito de um prato nosso aqui que chama maquerone ubriac, que ele é flambado duas vezes no conhaque, no vinho branco. E o que que é? Uma carne, uma massa? É uma massa. Uma massa. Ela é com queijo derretido, com molho rosê que a gente faz aqui, que é especial. E é com mais salsão, cenoura, a massa desfiada. Nossa. E a massa é envolta no queijo derretido e flambada duas vezes. Nossa. Um dia vamos voltar pra você fazer esta massa, hein? Com certeza. Agora, outra pergunta. Qual o seu prato preferido para comer? Para comer é o coelho ou a loquese? Coelho. Você que faz o coelho? É. Com funghi portini. Que hoje o nosso prato também escolheu funghi portini. Que legal. Tá, ó. Muito bem. Então vamos lá. Ô, Bruno, qual que é o seu prato preferido? Gosto do porpetone. Porpetone? Hum, bom, hein? Isso é muito bom. Eu também gosto. E qual que é o prato que você gosta de fazer? Eu sou muito fã de molhos. Molhos. É, eu adoro preparar todos os molhos. É muito bom, né? Eu também adoro molho. Adoro. Nossa. Isso é muito bom, né? Agora o jocado já tá peneirado. Tá. E o funghi é muito bom, né? Sim. Um pouquinho de vinho branco. Hum... Eu adoro o creme de leite, menina. Ai, olha, eu vou te falar, viu? E você sabe que fica o molho tão bonito, né? Sim. Aê. Muito bem. Pimenta. Que não pode faltar, né, Bibi? Tá. Eu sou pimenteira. É. Vale. Quais anos você tem? Desculpa perguntar. Trinta. Ó, pensei que tinha doze. Ia falar, não pode o menor trabalhar, né? Doze anos trabalhando. Né, diretor? Não tem cara de doze? Tem cara de doze. Vamos lá. É só vocês dois de irmãos? Só. Ah, tá bom. A gente é bem unido. É, né? Eu ia perguntar se tivesse um terceiro e ia falar que ele era normal, porque quem trabalha na cozinha não é normal, né? Nossa, não é? Prato bonito, que não pode faltar, né? Olha. Olha que lindo o prato. Vamos levar pra mesa? Vamos. Vamos lá? Aí, olha que lindo. Olha pra mim. Voltando. Nossa, olha, eu tenho que experimentar, né? Ai, meu Deus. Agora é hora, gente do céu. Vamos lá? Bibi, que delícia, Bibi. Muito bom, Bibi. Aprovado? Nossa, aprovadíssimo, gente. Aprovadíssimo. Maravilhoso. Muito bom. Pode experimentar um pedacinho disso aqui? Claro. Só um pedacinho, hein? Você sabe que eu tenho que ficar magrinha, hein? Né? Vamos lá. Eu tento também, mas é difícil. Bibi. Tem que experimentar um pouco de tudo. Bibi. Bibi. Que molho é esse, Bibi? Gostoso, né? Nossa, quer ver que eu já vou fazer um negócio? Olha isso. Peraí. Quer ver, Bibi? Olha isso, Bibi. Hummm. Adoro molho. Bom, né? Ah, pegar com a alcaparra. Já estraguei o prato dela, gente. Olha isso. Essa é a famosa, viu? Né? Vamos lá. Essa alcaparra dela, ela se tipassa do carro-chefe. Gostou da massa, Alexandre? Gente, maravilhoso. Meu Deus, que delícia, gente. Parabéns por essa mão linda, maravilhosa que você tem. Olha isso. Obrigada. Hummm. Hummm. Bom. Hummm. Só pra terminar isso aqui. Hummm. Nossa, muito bom, gente. Que berinjela deliciosa. Tudo maravilhoso. Hummm. 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 Amei. Hummm. Parabéns. Obrigada. Que Deus abençoe vocês, ricamente. Eu trouxe dois presentes. Cadê aquele rapaz aí que pegou a minha sacolinha? Ele saiu? Já tá ali. Ah! Amado, dá as minhas sacolinhas. Ele ouviu. Põe pra lá o prato. Faz de conta que eu já comi, porque é muita coisa pra eu comer socorro. A gente vai gravar nos lugares? Bom, é... Eu tenho parceiros no programa, que são os meus amigos, são pessoas que acreditam no programa, que já estão comigo nessa caminhada há nove anos. Então, eu tenho uma parceira linda, que o nome dela é Maristela Joias. Maristela, meu amor, um beijo no teu coração. Eu te amo. Muito obrigada por você estar comigo nessa caminhada. Você sabe o quanto eu sou grata a Deus pela sua vida, tá? Então, eu trouxe um presente pra vocês dois, da Maristela, que vocês vão usar muito. Tom. Muito obrigada. Muito. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir, amado lindo. Vocês vão usar muito. Já dizia Clodovil, que eu trabalhei com o Clodovil no programa Casa é Sua. Quando você ganha um presente, tem que abrir na hora. Claro. Veja só, que vocês vão usar. É muito usado na cozinha. Muito obrigada. Amei. Muito obrigada. Obrigada. Ai, que linda. Pode, quando você quiser tirar uma foto, depois, você marca a Maristela. Você pode tirar uma foto, falando, olha o que o giro da gastronomia me deu. Muito obrigada, Maristela. Muito obrigada. Que ela vai adorar. Maravilhoso. E tem um outro presente também, que eu entrego para os meus convidados, que esse presente aqui que eu dou, ele é um presente assim, ele tem um, ele assim, não tem valor. Porque é algo que a gente precisa muito na vida, sabe, Bibi e sabe, Bruno. A gente não vive sem Deus. Com certeza. Consegue viver sem ele? Não. Eu não consigo. Né? Você também não. Talvez. Eu não consigo viver sem ele, sem o filho dele. Conhece o filho dele? Que é maravilhoso, né? Então, eu trouxe para vocês, como eu dou sempre para os meus convidados, um livrinho que fala do meu Jesus, que é a história dele, né? Tudo que ele passou aqui na Terra, como foi a vinda dele aqui na Terra, tudo que ele passou aqui até aquela morte fatídica naquela cruz, que teve um propósito, morrer por nós naquela cruz, pelos nossos pecados. Então, eu presentei a vocês com a palavra do nosso Jesus, porque ele te ama demais, ele te ama demais, e a gente vive por eles, porque se não for ele na nossa vida, nada acontece, né? Eu trouxe, ó, você vê como eu já trouxe certinho, um para o papai, um para a mamãe, e cadê o bonito? Vem cá, bonito. Ele está atrás do vaso ali. Vem cá. Vem, jurado. Ele está atrás do vaso, diretor. Mostra. Como é o nome dele? Juraci. Ô, Juraci, vem cá, amado lindo, ó. Nossa. O presente de Jesus para você, tá? O que você faz aqui, amado? Fala para mim. Eu? É. Que eu trabalho aqui? É, você faz o que aqui? Eu trabalho no bar. No bar? Quanto tempo? Isso. 930 anos. 91, né? 91. Meu Deus do céu. Você chegou aqui, você fazia o quê? Sempre foi no bar ou não? Não, eu cheguei, eu aprendi a trabalhar no bar. Aprendeu no bar? Então, até hoje. Está até hoje. E gosta do que faz, né? Gosto do que faz. Começamos na Vieira de Cavalho. Olha que lindo. Fiquemos lá, quase 40 anos. Parabéns, irmão. Aqui já estamos 15. Olha isso. Já é dono daqui, dá licença. Da família. Né? Já é da família, já é patrimônio. Não é? Uhum. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Ó, isso aqui é um livro para você conhecer o nosso Jesus. Já conheço. Você já conhece, está vendo? Ele é maravilhoso, né? Eu vou até batizar agora. Olha, que lindo. Parabéns. Qual é a sua denominação? Para que ele dá graça. É mesmo. Eu gosto dele, sabia? R. 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 Soares, não é? Isso. Eu gosto muito dele. Estou lá há três anos. Olha isso. Parei de beber. Olha isso. Deus é maravilhoso, não é? Estou crescendo. E vocês sabem que eu vou falar uma coisa para vocês? Ano passado, em fevereiro, né, diretor? Fevereiro? Eu tive um AVC hemorrágico. Eu fiquei cinco dias na UTI. Eu operei o cérebro, sem nenhuma sequela. O nosso Deus, tremendo, maravilhoso, Deus de milagres. Enfim, eu sou grata a ele e é por isso que eu falo dele para todo mundo, porque ele é um Deus tremendo. É mesmo. Não é? Deus de milagre e de cura. Tudo. Só nos dá coisas boas, não é? Só ser fiel a ele. Só ser fiel. Que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado. Ricamente, tá? E se você já conhece a palavra, você presenteia esse livrinho a alguém que não conhece. Certo? Porque alguém que precisa conhecê-lo. Não é? Que Deus te abençoe, tá? Sucesso para você. Bonitinho, né? E para vocês, esse presentinho. Muito obrigado. Eu adorei ter estado aqui com vocês. Prazer foi nosso. Muito prazer. Que Deus abençoe vocês mais ainda. Abençoe ricamente essa casa. E que já tenha clientes que venham mais e mais e mais e mais e mais. E que lote, lote, lote bastante que não tenha mais lugar nessa rua ainda. Tá bom? Precisou do giro da gastronomia, a gente tá aqui. Venham sempre aqui. Serão sempre muito bem-vindos. Obrigada, viu, amada? Eu venho sim. E eu tenho que ir embora. Né, meu público querido? Vocês gostaram? Eu adorei estar aqui no Carlino com eles, com essa família linda. Com esse restaurante tradicional de São Paulo que você precisa conhecer. Você precisa vir aqui. Eu vou embora e eu peço pra eles me levarem até a porta. Pra que eu possa voltar. Pode ser assim, diretor? Vamos embora. Meu público querido, vocês têm um compromisso comigo. Na TV Guarulhos, toda sexta-feira, às 22h30, canal 3 da NET. Um beijo, amado, lindo. Dá beijo. Aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado. Tá bom? Sucesso pra você, tá? Graças a Deus. Fica com Deus, tá? Então você tem um encontro marcado comigo na TV Guarulhos, toda sexta-feira, às 21h30, canal 3 da NET, pra quem mora em Guarulhos. Na TV aberta de São Paulo, às 11h da noite, todo sábado, canal 9 da NET. Com Brasil TV, Rede Nacional, Brasil todo. 9h30 da noite, 28 da Oi, 28 da Sky, meu canal youtube.com barra giro da gastronomia. E você que me assiste pela Com Brasil TV Rede Nacional, você tem uma gastronomia diferente? Me manda um e-mail, liga pra mim, que eu vou atrás de você pra mostrar a tua gastronomia pro Brasil inteiro. Eu faço questão, tá? E olha, o nosso objetivo é mostrar o trabalho desses jovens talentosos que nós temos nos restaurantes aqui de São Paulo. Porque são eles que fazem a história da nossa gastronomia, tá bom? Tem gastronomia? O giro tá lá. Um beijo no teu coração, eu te amo. Fica com Deus, que Deus te abençoe ricamente. Beijo, Bruno. Beijo, muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá? Linda, maravilhosa, Bibi. Te amo, tá? Dá um abraço, Bruno. Beijo, mamãe. Beijo, papai. Felicidades pra vocês, tá? Ficam com Deus. Pra mim foi um prazer ter estado aqui, tá? Sucesso absoluto. E ó, eu vou embora, mas você vem comigo. Até o próximo programa Giro da Gastronomia. Vem, tchau. Onde tem gastronomia, o giro tá lá. Vem comigo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto